2 Porque eu já estou com ele avançado aqui Eu estou com ele avançado doido Reportem seus postos imediatamente Isso não é mais essencial Estamos sobre a nada Uma parte que aparece Sem parar Aqui Mas eu acho que é bem a primeira fase Mas eu estou com ele avançado Aqui é Maria Rio para todos os vingadores Avance para a fortaleza Confirmado Storker está atento Aqui é uma parte que é meio difícil É isso. Eu não gosto aqui, mas é difícil. Vai. É tanto que... A coisa que eu vou passar isso aqui, parece que não vai ser pronto, porque não vai ser agora. Vai passar. Esse aqui é o único jeito que eu achei difícil passar. Só porque você não joga a bolinha aqui dentro é isso. É isso. Aqui. E aqui é você segura a bolinha também. Não é um. Ah, não. Vou cair. Ele está ficando muito bom. Essa parte aqui, eu acho que eu já estou bom. Não sei. Na última vez eu já errei. Eu não sabia. Eu já errei. Eu já errei. É isso aí. E aí. E aí. eu tenho que achar o X. Você aperta o quadrado aqui. Vem. 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 Vai pular. Aí o personagem vai para lá, a gente tem troca de personagem. Aí você vai ter que fazer uma coisa rápida aqui. Depois você vai ter que correr, 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 correr até só. É até tipo ó, é até tirando. Aí ó, tem que ir em tudo ó, pô, 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 pô. É rápido, eu sei que não Só vai estar aqui pra tirar Eu já terminei com o recado Ainda faltava muito E agora que eu vou fazer Onde que... Onde que eu aguentei? Onde que eu aguentei? Isso aqui, vocês vão ter esse idioma Porque ele vai com esses clientes que eu não sei Que eu aguentei Onde que eu aguentei? Onde que eu aguentei? Ela perde muito muito na sua cama Não, 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 pega Eu peguei esse aqui Abre o fone negro Aí você deixa aqui, ó Aí, ó Esse aqui, ó Aí... É ao contrário Fiz ao contrário aqui, ó Aqui precisa do arco E aqui fica o fone negro Eu... Não, não, né? Agora é aqui que faz esse fone Pronto, foi Agora é aqui que faz esse fone Acho que não perdeu os elementos aqui Agora é aqui que faz esse fone Onde que faz esse fone? 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 Não, não, não tem... Ah, tem um fone fone Onde que faz esse fone겠죠 Né? Porque é pensada Onde tem os fone Eu vou colocar aqui, eu já sei, praticamente, nessa fase inteira. Agora, o que é isso aqui? Eu esqueci, eu vou entrar aqui como eu fiz. Aí, eu vou colocar um pé, bem aqui. Aqui, eu vou pegar aqui. E eu vou pegar aqui. Eu não vou pegar aqui. Deixa pra aí Godath. Vai, vem ação lá e outro! Vai. Um, um deятinho. Um, um... Um, um, um... Não, eu tô no papel infinito Que chequezinho Um pouco de cheque Que eu chequei Que me dá uma vez 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 Agora eu vou ter que fazer isso Contornar Contornar Então eu vou ter que contornar Essa parte aqui A parte aqui A parte aqui A parte aqui A gente tá aqui Eu gosto de fazer isso Eu gosto de fazer isso Eu não gosto de fazer isso Vou bater Ok Eu vou deixar Eu vou entrar A parte aqui Ou Vai 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 ات Vai Vai Ai Vai meu momento Mas Já eu vou fazer Vai Ai, cuida! Pegou! Ai, não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Vai aqui não! Alô? Alô? Ae, foi! Jomei! Jomei! Eu previsto a passagem dele! Vamos proteger a fortaleza! Ae! Ae! Vai queimar! Queimar! Ae! Vai que todos viam a bola! Ae! Vem! 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 Ae! Tava com o cavo! E ae! É agora que eu vou ficar com a neve que eu vou. Acho que eu queria que ela vá. Estou todo bom? Estou? Estou muito perto. Vou voltar e a calma. Vai, vai, vai. vai, vai, vai um ah, é só tão cheio tá sendo aqui, ó como é tem uma tem uma parte dele que ficou demorou, mas eu me assumi um dia pra descobrir como é uma parte dele é é é é por aqui, vai tem uma parte aqui, ó tem uma parte aqui, ó tem uma parte aqui vai, vai ele vai, vai e quando a gente vê, vamos calçar tem uma parte tem uma parte então, um guard vai dar pra bater um guard vai dar pra bater então, um guard vai dar pra bater então, um guard vai dar pra bater um guard 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 E por a A B A B A Ou B A E depois B A Ou Aqui eu acho que é para o outro lado A gente faz isso aqui Isso aqui Isso aqui Viva Não vai ter problema Ela tem que rolar É com o outro lado O outro lado O outro lado E o outro lado E o outro lado Bão, 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 bão E o outro lado E o outro lado E o outro lado Aí 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 Então, pensa, a tarde já para construir. Como é que vai ficar aí? 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 Só isso, né? Só um tempo. Tem mais. Agora não tem mais nada. Agora não tem mais nada. Vou levar para ele. Ele tem um Capitão América. Perfeito. Então, botão de tudo. De trocar de personagem aqui, que é o Crião. Que é possível. Compartir. Vai. Aqui. Samba. Aqui. Meu Deus. Meu Deus. Perfeito. Heróis, verdade. Não deveríamos envergonhar de pedir ajuda. Que. E o Alas de TV. É a parte. Que irá alcançar uma camota. Então Vai, 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 vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nós não os venderemos, pois os americanos mandaram esse circo de horóres para nos testar e devolveremos imediatos. Vem, reivindição! Vem, reivindição! Eu vou... Para passar os conceitos mais nele. Aqui estamos mais ungidos, não são prontos para assumir, não? Perdecer os gizinhos. Que choque! Você vai? Que choque! Por essa, você não esperava. Vem! Água! Ele é um pouco. Um cliente está muito aprendendo, pessoal! Não se me recorda! Posso levar o barco para o chato? Quanto antes, tortinhos, melhor. Você está aqui o certo. Vamos lá! Cadê a gente? Um... 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 Na scooter? Detectamos muitas ameaças voadoras sobre a Fortaleza. Temos que eliminá-las para a Fortaleza. Agora eu já sei o que tem que fazer aqui, ó. Então... Aí fica mais fácil, né? Fica mais fácil de trocar minhas coisas. Finalmente. Fiquei dois anos que estou tentando fazer sapato aqui. Fiquei dois anos que estou tentando fazer sapato aqui. E não tenho certeza de nada que eu fiz. Tem que ir atacando e... Dois... Dois! 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 Tras desc сыres por um quadrado que aqui é melhor. O que é melhor? O que é melhor para o chato? Não sei, que é mais fácil. Talvez que a gente ficar mais fácil se ficar de longe. Eu acho bom fazer isso, porque eu já consegui mais nada por 4 anos, então eu fiz isso. Tá passando de longe, então eu vou pegar pra passar de longe. Esse dia eu vou pegar pra passar de longe, então eu vou pegar pra passar de longe. Bom, aperto o B, A, B, A. Aí é só apertar o B, apertar o B, A. Aperta o B, A, B, A. Bota tudo ali. Seja bem bonito, deixa eu ficar bem finitado. Eu fiz. Essa fase aqui é a que tem o mais... Mais físsimo, Banda. Mais físsimo. Mais físsimo. Desce aqui. Desce aqui. Fazer dica. Dica, dica, dica. Tem dica. Desce aqui. Ah. Olha ai! Desce aqui, desce? Eu vou pegar pra sempre aqui. Um! E tem que pegar pra sempre aqui. Muito bem bonito. Eu tenho que pegar pra sempre aqui. Um lugar que eu tenho aqui, um lugar que eu tenho. A gente quer passar de longe, depois eu acho que eu tenho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. É isso aí, não é? O que é isso? Vai! Meu Deus! Vai demorar dois anos! Estou! E aqui também? Dá pra dentro, não é? E aqui de novo? Só porque está mostrando alguma coisa. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Um super-herói, gente. Ah! 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 Olha o rio aqui. Vai. Vai para cima. O que é o prédio, gente? O que é o prédio? O que é o prédio? O que é o prédio? Tá aí! É só pra cá! É só pra cá! O que está próximo? É ó... É ó... Mais um personagem novo, vai pro velho, vai pro Ecobee, se сdeus conseguiu, se sede, se sede, se sede, se sede. Tá vindo! Agora eu vou vir aqui para ver se agora eu consigo ir lá. Agora eu consigo ir lá. Agora eu consigo ir lá. E é para ir. Ok. E aí. Vai, cai! Vai, cai! Ah, devolou dois almas que se venha aqui, hein? Ele... Ele... Ah, não! Quem é ele? Quem é ele? Ah, não! Eu... Até que eles conseguem atingir Vai, 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 vai... Vai, vai, vai Go! De diferente que eu tenho colocado lá De errado, eu não posso ter porque Eu peguei, falo com o maior. A segunda que eu via falo com o lar, que é a terceira, que é a terceira. Isto fez o prêmio. Depois eu já vi. 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 E aí 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 E assim, vou ficar nos olhos do céu, mas só nos resta o queimado. Corre! Meu Deus, o que está acontecendo? Escobar o meu direito, a coleção e o Narcança permanecem com os locales. E assim, pô, a porção, a polícia de São Paulo e a polícia de Roxo. O que é que a polícia é uma polícia de São Paulo e a polícia de São Paulo? E tem que ser uma polícia de São Paulo e a polícia de São Paulo. Olha, é porque o senhor não quer ficar dizendo que os dinheiros são mais prawns. O que é isso? Vamos pegar o porco lá Eu já sei Eu já sei onde tem que... Não sei Quase tudo Vamos ver Quebra, quebra, quebra Quebra Agora constrói Depois vai ter uma série nessa parte Depois vai ter uma série E aí Vai ter que... Esse mundo de personagem Aperta a bolinha Aí, ó Aperta B Aperta B aqui, ó Vai ter um código Pra lá, pra lá, pra cima Pra cá, pra lá, pra cima Eu tenho que abrir as... Eu tenho que abrir as... Vou botar aqui Vou botar aqui Aperta B Esse é o problema, senhor Não sabemos E o Selvig? O Dr. Selvig, ele é uma onda de energia Da Tesseract a quatro horas A NASA não autorizou o Selvig a fazer os testes Ele não estava testando, não estava nem na sala Foi um evento espontâneo Aquilo se ligou sozinho Quebra aí Então não tem mais nada ali em cima Agora eu vou pegar as personagens aqui Pra ficar salvo Pra ficar salvo Pra ficar salvo Vou ter que deixar as personagens aqui E eu vou vir aqui, ó Pra... Consumir Eu vou botar o seco Eu vou botar o seco Eu vou botar o seco Vou tirar essa arma da mão esquerda E esse... Não! Não dá! Ah! Já saiu! Aêêêêê! Vou botar bomba Vou botar Bopopopopopopopopopopopo A gente não dá pra ir É esse carro aí, é esse carro aí, é esse carro aí. O que parou aqui sem permissão? Lá se vai no seu processo de evacuação tranquilo. O que vamos sair? Pode ser mesmo, agora vem em casa. Não é, é dele. Acho complicado. Não sei se pode errar ou não, não sei se vai esconder. Agora aqui. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui? Pronto, pronto, já estou aqui. Aqui, já. Agora eu vou pegar aqui. Vai, vai. É para cá. Vamos, vamos. Pega para o lado errado. Puxa. Que jeito de evitar os mamães de desacionamento. O que está junto é isso? Vamos para o outro. Vamos lá. Tampinha, tampinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o carro. Está invisível. Vamos lá. Vamos lá. 然后. Vamos lá. 行 Ah, perdi uma pecinha. E vai ter um jornalzinho. E aí. E depois, até a próxima fase, a próxima fase da fase. Os protótipos da fase 2 também. Se não controlarmos a energia do Tesseracto, pode não haver uma distância mínima de segurança. Os protótipos da fase 2 foram desfachados corretamente? Sim, senhor. Onde tudo, tudo. Que leitou? Se ela chegar no nível máximo, estamos preparados para isso, doutor. Dando energia do espaço. Não temos a captação. Falta muito para conduzir os cálculos. Viu, alma, possa ter que fazer o lixo? O Google é uma passagem para o outro lado do espaço, certo? Porta-se abri dos dois lados. E aí. E aí. E aí. Eu não sei o que acontece. Aí depois, eu falei, eu vou ter que descobrir. Mas vai demorar dois anos e meio. E aí. Você só puxou tudo e escondiu. Tem uma missão. Um propósito glorioso. O que acontece? E aí. O que eu conheço? Eu sei. Mas? Isso é o que eu conheço. Aqueles agentes não estão parecendo, mas estão amistosos. Aquele cá usou controlidamente. E aí. E o verde. Eu penso. Não. E aí. Eu penso. Eu penso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BLASIL Aır BUSA A CIDADE NO BRASIL AAAA A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.